Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para vocês um vídeo bem bacana mostrando um comparativo gráfico da geração atual com a nova geração. Player, o site GameSpot revelou exclusivamente uma comparação de gráficos mostrando o que o poder do Playstation 5 e do Xbox Reacts fará com o jogo Observer, que é um jogo de horror psicológico. O artista de iluminação da Bloober Team, que é a desenvolvedora do jogo, Thomas Benchkovski, ajudou a quebrar os novos aprimoramentos visuais que incluem coisas como iluminação global, alta faixa dinâmica, traçado de raios, iluminação volumétrica e outras coisas. Esses aprimoramentos, galera, trouxe um gráfico bem mais iluminado e realista no jogo. Entre aspas, conseguimos criar mundos mais imersivos com a nova geração de consoles, disse Benchkovski. Graças a isso, combinamos efetivamente uma atmosfera de horror psicológico e um futuro cyberpunk sombrio. Apresentará uma infinidade de melhorias visuais. Além dos vários aprimoramentos de iluminação, a comparação de gráficos revela redesenhos de modelos dos personagens com texturas mais detalhadas, novos efeitos de luz, cintilantes e muito mais. O jogo Observer System Redux, que o System Redux agora vai ter porque é um jogo remodelado, apresentará uma infinidade de melhorias visuais. Além dos vários aprimoramentos de iluminação, a comparação de gráficos revela redesenho dos modelos de personagens com texturas mais realistas, novos efeitos de luz, cintilantes e muito mais. Observer System Redux, uma edição definitiva da versão original do Observer, também virá com jogabilidade aprimorada e um novo conteúdo de histórias. Está programado para ser lançado no final do ano para Playstation 5 e Xbox Series X. Galera, eu fiquei bem impressionado e vou esperar ansioso esse jogo aí, porque se vier realmente isso que a gente está esperando, vai ficar sensacional, sem sombra de dúvidas, beleza? Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aí e compartilhe o vídeo, porque eu estou indo por aqui. Valeu, FUNI! FUNI!